Por filho, mestre, vejo algumas pessoas esperando o Copom sinalizar uma estabilização da taxa de juros para entrar nos setores de construção civil e varejo. Isso faz sentido? A coisa é tão simples assim? Eu não acho que a coisa é tão simples assim, porque como a gente sempre comenta aqui, é um conjunto de vários fatores ali que vão afetar esse tipo de operação. Eu entendo o movimento dessas pessoas, eu entendo. Se você só quer entrar naquele momento em que você tem algum nível de certeza de que juros vai reduzir, é uma escolha pessoal de cada um. O fato da gente ter uma sinalização de que a gente vai começar a ter uma redução de juros é algo que seria positivo diretamente para a operação de varejo e construção civil? Sim, como um todo. Eu entendo perfeitamente. A questão é que existe um ganho no investimento considerável de ver a trajetória antes da trajetória se confirmar, certo? Nesse momento, por exemplo, a gente vê via ali nos R$3,60, que eu acho que fechou sexta-feira. Uma vez que o mercado comece a ver que a trajetória de juros vai para baixo, você acha que aquele ativo vai estar nos R$3,60? Eu acho que vai estar nos R$7,10. Então, assim, ali, dali para frente, tem coisa para evoluir? Com certeza tem coisa para evoluir. A questão é que quem viu essa trajetória, o delta antes, que é o nosso caso aqui, vai pegar via R$3,60. Quem esperou a sinalização de que não, agora está tudo bem, vai pegar na faixa dos R$10, R$12, R$15? Isso é um problema? Não, isso não é um problema, mas se você parar para pensar no percentual de ganho de quem pegou nos R$3,60, de quem pegou nos R$12, você vê uma diferença considerável que faz no investimento, a avaliação e a capacidade de previsão com um pouco de extrapolação faz no rendimento final do investimento, certo? Então, assim, eu entendo a galera esperar, não, agora está tudo bem para começar a investir em alguns setores? Eu entendo perfeitamente. Afeta a minha forma de investir? Afeta zero a minha forma de investir. Eu acho que você deixa bastante dinheiro na mesa quando você faz dessa forma, certo? Você pega a galera que estava comprando Minerva comigo nos R$8,50, comprando Minerva comigo quer dizer que eu estava falando, eu já estava comprado há bastante tempo, mas assim, você pega a galera que estava comprando Minerva comigo nos R$8,50. Aquela galera, querendo ou não, de acordo com a visão do mercado, assumiu um risco. Quando a gente começou a comprar ali, a gente tinha a situação da China ainda um pouco wobbly, ainda um pouco balançando. A gente tinha os números ali ainda começando a demonstrar operacionalmente, eles maturando, não a tese de investimento, mas operacionalmente a operação maturando. A primeira análise que a gente fez com a operação considerada maturada, se não me engano, foi o terceiro, trimestre de 2021. Então, a galera estava comprando uma ideia que se mostrava positiva, pagou R$8,50. O pessoal que está comprando hoje está pagando R$14 e alguma coisa. Agora está todo mundo dizendo, banco dizendo que o pessoal vai R$17, R$20 e por aí vai. Agora que todo mundo viu para onde vai, a pessoa vai, é errado ela entrar? Não é errado ela entrar, mas a gente pagou R$8,50, certo? Que era como eu estava falando, R$8,50, R$9 abaixo de R$9 era game. A gente pagou R$8,50, R$9, a gente, o que eu quero dizer, a galera que sigam aquela parte do canal ali. E eles estão pagando R$14. Eles vão perder dinheiro? Eles não vão perder dinheiro, mas assim, são o quê? R$6 por ação que você está perdendo? Não é perdendo, mas assim, deixando a mesa. Então assim, é um problema ter aquele comportamento de eu vou entrar quando tudo estiver apontando para cima. Não é um problema, mas você deixa bastante dinheiro na mesa toda vez que você age dessa forma. Acho que o exemplo aí da Boa Vista é um exemplo assim. Minerva é um exemplo assim. Eu tive cliente ali que pegou, o cliente novo pegou Boa Vista, se não me engano, a R$4,68. Está quase 100% de ganho na ponta mais barata. Agora que está todo mundo começando a acreditar no ativo, perde quem entrar agora. Não perde quem entrar agora, mas quem entrou a R$4,68 vai ter um ganho consideravelmente maior. Então acho que é basicamente isso, tá, Porfirio? Obrigado. Obrigado.